Chefe de Governo da Ormata-Nrua com o assunto, a Fonha Sorumalo, o chefe de Estado, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial, Bairro Pité, quinta semana. O orçamento de 2020, que a minha definição, é tomar 1,4 bilhões. 1,4 bilhão de bilhões. O orçamento de 2020 foi na rua de novembro, não dezembro. Também agora, o serviço é lá do decimão. Todo setembro foi na rua, o parlamento ia 15, 20 dias para o serviço, depois o governo, 10 dias de Zidanzané. Sua Excelência, o Presidente, ia tempo, se fulana, ainda, deve estar aí, o orçamento de 2020 foi na rua de novembro, não dezembro. Governação da UALU durante o ano funciona dentro do orçamento do décimo, relaciona o orçamento geral estado, Tinarinhon Rua Nulo, La Paz e o Parlamento Nacional, e a Fulanzaneiro Libá. Governo se funciona na fatem o orçamento do décimo, Tinarinhon Rua Nulo, e a Fulanzaneiro Libá, o dezembro aprovação do orçamento geral estado, Tinarinhon Rua Nulo. Antes, o primeiro-ministro Taur Matanruac informa, oitavo governo se apresenta o orçamento geral estado, Tinarinhon Rua Nulo, no Parlamento Nacional, a Tulara discussão. Já foi, o primeiro-ministro Taur Matanruac informa, e a Louron Sanoloresinlima fulang utubrutinane. Gasparinha de Souza, tituliviu, ZMN.